Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. É com grande satisfação que damos continuidade ao nosso segundo dia de evento de atividades da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Agora nós teremos uma mesa redonda, a qual é intitulada de samambaias? Que planta é essa? Quem estuda e para quê? Então essa é uma mesa redonda, ela será composta por três especialistas em samambaias, que é o Otílis Reis, biólogo e mestrando em botânica pelo Museu Nacional do Rio de Janeiro. A Fernanda Costa, que é bióloga e doutoranda em botânica no Museu Nacional do Rio de Janeiro e também docente na Faculdade Maria Tereza. E pela Vanessa Lino, que é bióloga e doutoranda da Escola Nacional de Botânica Tropical do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Bom, obrigado a vocês pela disponibilidade de estarem aqui falando sobre esse incrível grupo de plantas. Eu aproveito, já comunico a todos que façam suas perguntas durante as apresentações, que no final a gente terá um tempo para a discussão das mesmas. Bom, a palavra de vocês, boa apresentação. Obrigado, Josimar. Obrigada. Obrigada. Colocou aí? Eu posso começar aqui? Pode começar. Tá. Bom, então, bom dia a todos, né, que estão presentes, que estão participando. Sou a Vanessa e eu vou começar a falar um pouco sobre as tamambaias nessa mesa redonda. Eu acho que tivemos um pequeno problema de conexão. Atílis, sabe de alguma coisa? Então, provavelmente vai necessário dar uma caída, né? Então, vamos aguardar aí por um instante. Acredito que daqui a pouco a gente resolve isso para os mais técnicos do ao vivo, né? Sim, não tem problema nenhum. É, ela saiu da live agora, provavelmente ela vai entrar aí na sequência. São os novos problemas de 2020, né? Sim. Sim, agora... As transmissões ao vivo nos colocam nessas situações, muitas vezes. Sim. Sim. Então, a gente já está aqui falando com a Vanessa. Vanessa, você viu o problema em computador dela, na conexão. Mas ela já vai entrar já e a gente já está aqui nos organizando para ela conseguir apresentar, está tudo certo. Em menos de cinco dias a gente vai já voltar à apresentação. Certo. Ela vai conectar pelo celular também. Oi, tudo bem? Vanessa. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim. Pode falar de novo, Litor? Sim, a gente está te ouvindo. Ah, tudo bem. Está bem, né? Pode compartilhar a tua apresentação. Você pode... O Atílio, não sei se tem como ele compartilhar. Pode. Porque eu entrei pelo celular. E aí eu peço para passar o slide, talvez. Tudo bem. Eu estou com... Não sei se eu consigo ver aqui. Consegue ver? Consigo. Estou vendo. O teu microfone está desabilitado, Atílio. Não sei se você estava querendo falar alguma coisa. Não, eu estava perguntando se vocês estavam conseguindo ver a apresentação direitinho. Vou fazer o seguinte. Então, Vanessa, vai nessa aí, vai me falando e a gente vai mudando e é isso. Ficando esse braço. Isso aí. Tudo bem? É, tudo bem. Pode só falar aqui. Então, boa tarde a todos. Peço desculpas aqui pelo problema. Meu computador morreu. Espero que não. Para sempre. E... Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre as samambaias, né? E, afinal de contas, que planta é essa? Da onde a gente conhece? Será que a gente conhece só um tipo de samambaia? Que é a samambaia que vocês estão vendo aqui? A famosa samambaia americana? Quem é que trabalha com samambaia e para quê? Então, nós três vamos falar um pouquinho para vocês sobre elas. Pode passar, por favor. Então, das plantas que nós conhecemos, a gente sabe que nós temos muitos usos diferentes no nosso dia a dia, né? Então, as plantas todas, no geral, são organismos fotossintetizantes. Apresentam diferentes formas e tamanhos. Então, nós temos os músicos, temos o famoso pinheiro do Paraná. Nós temos as angiospermas, né? Com sementes, flores. E quando a gente olha para as angiospermas, nós sabemos que elas estão presentes em nossa vida em diversos setores, né? Então, a gente se alimenta, a gente tem roupa, a gente decora a nossa casa, a gente escreve. Então, em tudo isso a gente encontra as plantas. Mas e as samambaias? Será que a gente encontra elas assim no nosso dia a dia também? Bem, mas para saber isso, primeiro a gente quer saber quem de fato são as samambaias. Então, as samambaias, elas apresentam diferentes formas e tamanhos, tá? Elas são plantas vasculares sem semente. Ou seja, elas não têm flor, nem fruto e nem semente. E elas apresentam o que a gente chama de vascularização verdadeira. Então, elas possuem os seus vasos, canais vasculares com lignificado, né? Dando sustentação. Elas são encontradas no mundo todo e elas precisam de água para completar o seu ciclo de vida. Então, aqui nós já temos diferentes... Pode passar, por favor? Eu esqueci. Perdão. Eu estava falando desse slide. Bom, e aqui nós temos diferentes formas já. Então, nós vimos aqui uma samambaia que pode atingir 30 metros, uma samambaia de 10 centímetros, uma de 20. Aqui a samambaia mais conhecida. Pode passar, por favor. E aqui nós temos samambaia de formas que provavelmente muitos de nós não vemos no dia a dia, né? Então, a gente tem samambaia sobre uma outra samambaia, nessa foto à esquerda, no alto, né? A primeira foto à esquerda. Temos samambaia sobre rochas, uma samambaia super estranha ao lado dela. A gente tem samambaia de 5 centímetros à direita, lá no canto, no alto. Bem fininha. Logo abaixo, a gente já tem uma planta com uma samambaia de lâmina foliar inteira, que no canto, sempre que a gente está no meio do mato, né? A gente confunde com araça, de longe. A gente quer milco. Bom, então eu vou falar um pouco mais de todas essas formas. Pode passar, por favor. E aí, quando que essa samambaia surgiu? Bom, a primeira planta vascular conhecida, a coxônia, ela surgiu no siluriano, há mais ou menos, aproximadamente 400 milhões de anos, ela apresentava 2,5 centímetros de altura. O grupo que deu origem às plantas, às samambaias que nós conhecemos, que é o grupo das primerófitas, ou primerófitófitas, eles surgiram no final do siluriano, início do devoniano, há aproximadamente 375 milhões de anos. E é considerado o grupo ancestral das samambaias. As samambaias em si surgiram do devoniano para o carbonífero. E foi aqui no carbonífero onde a gente teve uma grande dominância, as samambaias faziam parte de um dos grupos que dominavam os grandes pântanos do carbonífero. Inclusive, elas formavam grandes árvores. Árvores entre aspas. Elas não estão relacionadas com as angiosperas. E a gente sabe hoje que, por mais que as samambaias tinham surgido bem lá atrás no devoniano, e depois tivemos alguns grupos ainda... Pode passar, por favor. No carbonífero, como a gente vê aí no número... Na direção do carbonífero, uma das linhagens número 4. Isso. Obrigada, professor. Algumas pessoas têm a mania de, por isso, chamar as samambaias de grupo primitivo. Falar que elas são um grupo muito antigo, né? Mas, na verdade, por mais que tenham surgido a esse tempo, a grande maioria das samambaias que a gente conhece hoje, ou seja, as linhagens às quais pertencem mais de 80% das espécies viventes, elas se diversificaram só depois da grande diversificação que ocorreu com as angiospermas, no cretáceo. Então, a gente pode ver aí no cretáceo inferior, no cretáceo, no primeiro cretáceo, né? Perdão. As linhagens de angiospermas e as linhagens de samambaias no... Isso, nesse gráfico. Perdão, gente. Eu estou sem poder apontar. A gente vê que a diversificação de samambaias cresceu bastante logo depois das angiospermas. E quando a gente olha ali naquela filogenia, pode mostrar ali, por favor, nas linhagens? Então, esses dois grupos marcados no cretáceo são os grupos que deram origem às samambaias... que têm até hoje as samambaias viventes dessas linhagens. Ok? Pode passar, por favor. E a gente diz que elas se diversificaram à sombra das angiospermas. E aí, a gente teve o quê? Diferentes formas de vida. Por quê? Quando elas tiveram essa diversificação, a sombra das angiospermas foi quase... A hipótese é que seja literalmente, porque teve um surgimento de diferentes microambientes, de microhábitos. Então, a gente teve uma grande diversificação de formas de vida, né? Então, tem plantas epífitas, rupícolas e terrícolas. Regressando sobre o solo, sobre rocha e as epífitas sobre troncos ou sobre outras espécies de samambaias no geral. Então, a gente vê que a samambaia, ela não é só uma planta. A samambaia compreende um grupo de plantas que apresentam formas diferentes. Então, essa primeira imagem à esquerda, ela é bem comum. A gente sempre encontra em muros de casas que tem parede de tijolos ou de pedras. Ao lado, nós temos um exemplo de planta terrícola. Abaixo, também, terrícola. Ao lado dessa, epífita sobre uma outra samambaia. Temos embaixo, rupícola e outro exemplo de epífita. Pode passar, por favor. Existem, também, as samambaias aquáticas. Elas possuem formas de reprodução diferenciadas. Nós temos, aqui, o exemplo de dois grupos. O grupo das marcileias e o grupo das azolos. Marcileias é esse crevo de quatro folhas aqui. Então, eles ocorrem em lagos e cursos de água com leitos, né? Que não tem água com correntes fortes. As marcileias, elas ocorrem em locais alagados, mas elas também podem ser, muitas vezes, encontradas em ambientes secos, como terra úmida. Então, aqui, a gente tem esse vaso de plantas, que é daqui de casa, inclusive, que elas se desenvolvem bem. Está pegando o solzinho da manhã, mas elas ficam bem depois, o restante do dia, na sombra. E, abaixo, nós temos o exemplo da azola, que é uma samambaia bem pequenininha. Você pode ver aqui, né? Na ponta do dedo. E que ela apresenta cavidades nas suas folhas onde a gente encontra a senobactéria azola. Perdão, a anabena. E elas formam uma relação onde uma beneficia a outra. E a Fernanda vai falar mais à frente para vocês. Pode passar, por favor. Muitas pessoas me perguntam, as pessoas de visitas aqui em casa, querem levar os trevos de quatro folhas embora para dar sorte. E aí, todo mundo pergunta, e a planta da sorte não é. Então, a gente tem... Nas plantas, né? Em meio às plantas, nós temos diferentes trevos de quatro folhas. As marcileias aqui, nós temos exemplos de duas. Marcileia, quadrifólio e policarpo. E elas não são o trevo de quatro folhas da sorte, tá? Nós temos outros grupos que são de angiospermas e que não... Que desses outros, nós temos o trifólium rapens, que é esse, enfim, a planta da sorte. Que ele só... Ele, na verdade, apresenta três folhas e só apresenta uma por sorte. Uma quarta por sorte. Pode passar, por favor. Bom, mas, assim, não custa nada tentar, né? A sorte de vez em quando. Nós também temos o grupo das samambaias arborescentes. Nesse grupo, nós temos os famosos samambaias sus e o chaxim. Os dois são diferentes. Muitas pessoas perguntam, às vezes, se são a mesma planta. Mas os samambaias sus, eles são considerados, né? São chamados de samambaias grandes, o que isso significa, né? E eles são dessa foto à direita, né? Eles podem chegar até 20 metros de altura, 24 metros de altura, eu acho que maior. perdão, maior. E tem uma folha de 5 metros, tá? Apresentando um caudice, que é esse aixete lá no alto. Ele não é como o tronco das árvores, tá? A formação é diferente. Ele pode apresentar até 30 centímetros de diâmetro. E o chaxim, que é muito famoso, muito mais conhecido do que o samambaias sus e que está ameaçado de extinção hoje. Pode passar, por favor. E aí, o que todas essas formas diferentes, tanto as samambaias aquáticas, as samambaias arbóreas, as outras formas, como eu mostrei, o que elas apresentam em comum, né? O que é que une todas elas nesse grupo samambaias? Então, todas elas vão apresentar, obviamente, as formas diferentes, mas elas apresentam esses caracteres que vocês estão vendo. Então, a lâmina foliar, com uma as, leva ao caule, que é o pecilo, o caule e as raízes, a folha jovem, que a gente chama de báculo, que tem uma imagem aí ao lado, e os soros, aqui na face da folha, da lâmina foliar. Vocês veem que alguns, que as pinas estão presentes nos que se tem a lâmina foliar dividida, mas a gente também tem algumas que apresentam a lâmina foliar inteira. Pode passar, por favor. Então, as samambaias, elas não apresentam sementes, elas garantem a sua dispersão através dos esporos, produção de esporos. Essa dispersão podendo ser, inclusive, a longa distância. E aí, como que eu... Pode passar, por favor. Esses esporos são aonde? Como eles são produzidos? Bom, então a gente pode ver nas imagens à direita que nas lâminas foliares nós temos várias estruturas em diferentes formas. Circulares, lineares, no meio da lâmina ou lineares na margem da lâmina. Então, essas estruturas são chamadas de soros e elas vão ser diferentes de acordo com o grupo de samambaias que você estiver observando. Nelas estão essas estruturas à esquerda, que são chamadas de esporângios, que são responsáveis pela produção e então liberação dos esporos. E aí, isso nos leva ao ciclo de vida das samambaias, que é também o que une todos esses grupos de samambaias. Pode passar, por favor. Então, pode passar. Não foi. Pode voltar um, por favor. Slide 14, eu acho. Isso, isso. Obrigada. Bom, então o ciclo de vida também é o que reúne todas as samambaias. Nós temos ali, na imagem acima, a liberação dos esporos, a formação de um indivíduo que se desenvolve num esporócto. Então, as plantas que nós vemos, as plantas, todas aquelas diferentes, elas são chamadas de esporócto, que é um indivíduo grande, independente do tamanho dele. O indivíduo grande que eu digo de formado. Então, o que eu disse no início de que as samambaias precisam de água está relacionado ao seu ciclo de vida. Elas podem estar em ambientes que não sejam totalmente úmidos, mas elas precisam de água para completar o seu ciclo de vida. Pode passar, por favor. E onde elas ocorrem, então? Bom, elas são encontradas no mundo todo, em todos os continentes, com exceção da Antártida. Mas, como vocês podem ver nessa parte verde, elas ocorrem principalmente na região tropical. Atualmente, são reconhecidas cerca de 11 mil espécies de samambaias. e no Brasil, atualmente, são conhecidas cerca de 1.200 espécies. Na região do... No Brasil, elas ocorrem em todas as regiões e biomas, mas elas ocorrem principalmente nas regiões sudeste e sul, e em especial nas montanhas do sudeste. E mesmo ocorrendo em todos os ambientes aqui, a Mata Atlântica, ela é da região neotropical, ela é considerada um dos principais centros de diversidade de samambaias neotropicais. Pode? E aí, quando a gente observa no Brasil, então, no nosso... No Rio de Janeiro, mas especificamente, onde que a gente consegue encontrar essas plantas? Pode passar, por favor. Então, elas são encontradas, principalmente, como eu falei, principalmente na Mata Atlântica, mas estão em diversas fisionomias desse bioma, estão em mais diversos ambientes. Nós vemos lamambaias tanto nas florestas, nos campos de altitude, em mangues e restinga. Então, aqui nós temos o mangue em Guapimirim, isso em Guapimirim, a restinga de Maricá, aqui um exemplo, uma foto do Parque Nacional da Tijuca e de Itatiaia, a Resende, no Rio de Janeiro também. Pode passar, por favor. E aqui eu trato a floresta atlântica compreendendo todas essas diferentes tipos de florestas. Então, claro que cada uma apresenta uma fisionomia diferente, mas aqui eu estou retratando como floresta atlântica e os demais como são mesmo, campos de altitude, restinga e manha. Pode passar, por favor. Então, nas restingas formadas por dunas e sedimentos arenosos, a gente encontra algumas espécies espécies, mas o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para a gente ver como que está a vegetação e onde as espécies estão, são encontradas. Então, aqui nós temos dois exemplos, a restinga de Maricá, à esquerda, e a restinga de Brumari, à direita. Então, a gente vê que a fisionomia das duas são diferentes, mas elas apresentam uma vegetação que não apresenta um tamanho muito grande, um porte alto, né? À esquerda, nós temos provavelmente uns três metros e à direita uns seis metros das árvores, mas nada maior do que isso. E essa mambaia que nós encontramos aqui, elas são encontradas, nós vimos, nós vemos espécies, né? Epífitas, né? Sobre o tronco de árvore. Aqui nós encontramos a azola na restinga de Brumari e nessa água aqui debaixo, né? Um pouco podre, infelizmente. E acima nós vemos um cer... Perdão. Acho que eu caí de novo. Não, tudo bem. E aqui nós temos uma espécie terrícola ocorrendo literalmente na areia. Pode passar, por favor. Nas regiões de mangue, a gente tem... São áreas, né? Em estuários, então a gente tem tanto água doce quanto água salgada e a gente tem um solo completamente lodoso, né? E aí a gente... O exemplo de salmon bairro que a gente encontra é o famoso avencão do mangue. Então, para quem é do Rio de Janeiro que perde muito tempo nos engarrafamentos da linha vermelha, quando estiver passando a próxima vez, olha para o lado que vocês vão ver ali muitos avencões do mangue. Pode passar, por favor. E quando a gente observa já na floresta atlântica, vejam a diferença de formas, né? De ocorrência, de espécies que a gente tem dos ambientes que eu mostrei anteriormente e agora, né? Então, como eu falei, existem diferentes tipos de florestas, mas nas florestas atlânticas nós temos diversos indivíduos arbóreos e eles se comportam como um substrato para que as outras espécies se estabeleçam sobre eles. e no nosso caso as samambaias e fictos. E aqui nós temos então a direita na foto superior à direita nós já temos ali algumas samambaias arbóreas, né? Essa foto é do Parque Nacional da Tijuca. Abaixo nós temos também um exemplo de, enfim, muitas espécies de samambaias no córrego e à esquerda dessa foto nós temos fotos de uma, de parte de uma cachoeira. E aí nós encontramos na foto em que está a minha mão essa espécie se é isso, obrigada. Ela ocorre por toda a extensão da cachoeira então quando vocês veem uma partezinha verde não é limo não é musgo não é sujeira é essa samambaia crescendo ali. Então vocês podem ver a prestar atenção também na espessura dessa folha, né? da cor dessa folha como ela está molhada, né? Então nós temos aqui indivíduos de lâmina inteira indivíduos com lâmina foliar dividida nós temos um indivíduo na base de uma árvore nós temos na imagem acima isso, essa no solo ao lado dessa nós temos quatro tipos quatro espécies de samambaias diferentes epífitas sobre uma mesma samambaia arbórea que estava caída e abaixo dessa nós temos isso aí nós temos muitas samambaias epifitando uma árvore e ao lado um exemplo de enfim essa espécie ela apresenta uma camada de célula na sua folha ela é bem fina então ela consegue sobreviver aqui na floresta vocês imaginam ela não vai você não vai encontrar esse tipo de espécie em uma rexinga ou no mangue certo? Então aqui nós temos um local mais úmido solo, rochas vegetação diversos ambientes em que as samambaias podem se desenvolver sobre e nós temos espécies não só de formas de vida diferentes mas de tamanhos e formas diferentes então e à direita nós temos uma que é tinha um metro quase o meu tamanho um metro um pouco maior um pouco menor do que um metro quarenta e três não sou tão pequena assim enfim pode passar por favor pode passar obrigado e nos campos de altitude a gente tem quando vocês olham para o ambiente a gente já vê uma grande diferença dos que nós vimos anteriormente principalmente da floresta atlântica então a gente não tem uma vegetação que vai servir de substrato com diversos microambientes para a ocorrência das samambais então a gente vai ter uma predominância das espécies que elas ocorrem sobre rochas né então aqui na esquerda abaixo nós temos uma essa clarão na foto é a marca do sol então nós tínhamos duas pedras aqui e as samambais estão bem no meio que é a foto que está acima dessa então temos duas espécies ocorrendo aqui na sombra mas observem como que a espessura da folha delas já é diferente do que nós vimos anteriormente e é importante a gente observar que elas estão se estabelecendo sobre as rochas sempre associadas a um substrato formado por musgos ou então por musgos e por líquens né então aqui nós temos outros exemplos samambais sobre rocha sobre rocha com musgo e líquen e essa foto à direita a última ali nós temos samambais que ocorrem por alça umas pequenas arbustos que a gente vê na foto do ambiente na primeira foto do ambiente bom isso era o que eu tinha para mostrar assim sobre a gente ainda tem muita a gente poderia ficar falando sobre diferentes grupos de samambais tem bastante grupo para a gente mostrar e falar um pouquinho de cada um mas o que a gente gostaria de falar mesmo passar é que as samambais elas não são só a samambaia americana aquela que a gente vê no dia a dia a gente tem uma infinidade de formas elas ocorrem em diferentes ambientes de acordo com os diferentes ambientes em que ocorrem elas apresentam diferentes tamanhos diferentes fisionomias né e quando a gente vê então tá já sei agora que existem outros tipos de samambais e eu sei onde elas ocorrem como que elas podem ser mas no nosso dia a dia como é que a gente vê outras samambais além da samambaia chorona samambaia americana aonde elas estão eu falei no início que as plantas são muito usadas pela gente no geral em vários setores da nossa vida alimentação roupa mas eu não falei disso para a samambaia será que a gente consegue a gente tem o mesmo uso do que para as plantas para as demais plantas bom isso aí eu não vou falar e quem vai falar é a Fernanda pode passar por favor pode passar eu gostaria de agradecer então a todos que estão prestigiando a gente ao Jardim Botânico pela oportunidade de a gente poder falar um pouquinho mais do nosso grupo de plantas ao programa de pós-graduação da Escola Nacional de Botânica Tropical ao qual eu faço parte gostaria de agradecer também a CAPES e ao Museu Nacional sempre muito obrigada Fernanda deixei essa pergunta aí para você obrigada Vanessa bom sempre que eu estudei desde o tempo que eu começo a estudar as samambaias as pessoas acabam me perguntando mas para que serve a samambaia e quando as pessoas perguntam para que que serve a samambaia elas estão querendo saber o uso como que a gente vai usar a samambaia assim para o nosso benefício né qual é o uso que essas samambaias tem bom as vezes elas tem um uso um pouco diferente das angiospermas mas vamos ver um pouquinho de cada vez já que vocês viram com a Vanessa né que as samambaias é um grupo grande diverso com várias espécies de formas diferentes e que não é apenas a samambaia americana como essa aqui do slide como a que eu tenho aqui em casa nós vamos ver outros usos que não só o ornamental então a gente tem usos medicinais alimentícios sim tem samambaia que se come usos farmacêuticos estéticos uso religioso e os usos comerciais vamos olhar um pouquinho de cada um então com usos medicinais muitas samambaias elas são utilizadas como vermífugo diurético antirreumático adstringente antitérmico e no tratamento de alergias e tosses né aqui a gente trouxe como exemplo a cavalinha que é sim uma samambaia é uma samambaia bem diferente e ela tem sido muito utilizada né nos últimos nos últimos tempos porque ela tem o poder de emagrecer só que o uso requer cuidado sim porque a cavalinha ela é tóxica ela tem uma os componentes tóxicos que a gente tem que ter cuidado então o uso desse chá ele não é indicado para ser um uso contínuo então tem que prestar atenção o outro tipo de uso é o alimentício imaginem só aqui a gente tem o báculo a carbonara frango com báculo báculo assado e aqui a gente tem a fervura do báculo então aonde que ele é consumido é consumido em muitas partes do mundo e aqui no Brasil especialmente em Minas Gerais que as cozinheiras fazem um processo chamado de sete fervuras que utiliza né cozimento por sete vezes retirando fervendo esperando o tempo cozinhou ferve de novo agora por que será que precisa ferver tantas vezes para esse preparo também aqui a gente alerta é uma planta tóxica e essa planta aqui esse pterídeo ele tem muitas toxinas que podem causar câncer inclusive é uma uma planta perigosa para o gado né essa planta ela ocorre em pastos pastos que foram abandonados em pastos que não tem o manejo e pode causar prejuízo para pecuária tem cara bonita mas eu ainda não comi confesso que tem um pouco de receio e a gente tem aqui os usos farmacêuticos ou estéticos né que a gente tem um polipódio lecotomas que é uma samambaia originária lá da América Central e é utilizada como protetor solar e o cosmético para pele para deixar a pele mais bonita e algumas outras marcas de cosméticos podem não usar o componente da samambaia mas usa a logo né a marca tanto no nome quanto na imagem as samambaia também tem um uso religioso né esse é o ligode volúbile é nativa do Brasil mas ocorre em quase toda região tropical então as plantas essa planta ela é usada em religiões de matriz africana não é a mesma espécie que era utilizada na África né aqui a gente tem a nossa espécie o ligode volúbile que é nativa que ocorre aqui do Brasil mas não é a mesma que ocorre na África e essa planta ela é utilizada para banhos e rituais de Oxóssi e Ogum né para abrir caminhos e trazer prosperidade essa planta é bem comum em trilhas né e pode ser encontrada em casas de de ervas ela é bem utilizada os usos comerciais aqui a gente tem a Azola que é uma samambaia aquática que a Vanessa explicou que tem a interação com a cianobactéria a Anabena e essa bactéria em interação com a Azola ela é muito utilizada em culturas de arroz porque ela a bactéria cianobactéria fixa o nitrogênio então ela é utilizada aqui na agricultura e a gente tem o artesanato esse cesto aqui ele foi feito com a raque daquele ligódio aquela planta que eu mostrei para vocês que é abre caminho e a gente usa também para artesanatos de bijuterias biojóias utilizando samambaias por conta dessa sua beleza e nós temos o uso ornamental né hoje em dia a extração do chaxinha ela é proibida em todo o Brasil aqui foi uma apreensão do chaxinha e aqui para quem não conhece o que é o chaxinha e porque que é proibida essa extração né porque o chaxinha ele se encontra em perigo de extinção como a Vanessa comentou na palestra anterior e nas ornamentais a gente tem a avenca que é um adianto o asplenio nidos que não é uma planta daqui do Brasil mas a gente tem umas plantas semelhantes aqui são muito bonitas também e tem um potencial ornamental a renda portuguesa a samambaia chorona e eu poderia passar a tarde falando de plantas ornamentais para vocês de samambaia ornamentais porque temos muitos exemplos bom eu gostaria de agradecer né a CAPES ao Museu Nacional que é a instituição a qual eu pertenço a Escola Nacional de Botânica e Tropical ao Jardim Botânico por esse evento e pelo convite e aqui eu já deixo um caminho aberto para o Atilis né essas são as plantas que cada um de nós trabalhamos né a planta que a Vanessa trabalha que eu trabalho e que o Atilis trabalha então que venha o Atilis contar mais pra gente como é trabalhar com samambaias é lindo gente é lindo demais então obrigado Fernanda pela deixa é até importante a gente falar que o grupo que a gente trabalha elas fazem parte essas três espécies que a Fernanda mostrou no final fazem parte de uma mesma família botânica então vocês veem que dentro de uma só família a gente tem formas diferentes né então isso é muito interessante né quebra aquela ideia que a Vanessa falou no início de que as mambaias são uma planta só jamais gente são diversas espécies milhares de espécies vou botar minha apresentação aqui então Fernanda e Vanessa introduziram muito bem o assunto foi muito legal elas falaram um pouco sobre a biologia dessas plantas sobre os usos delas mas vocês tem que pensar que essas informações elas não saem do nada então alguém teve que ir lá e estudar essas plantas teve que levantar essas informações mas quem que estuda essas plantas quem que trabalha com isso e pra que aí a gente vai fazer uma pesquisa e o que vai surgir é o que é o samambaiólogo mas o que que é isso como assim quem quem é esse profissional o samambaiólogo ou pteridólogo algumas algumas pessoas variam entre esses dois termos nada mais é do que o botânico nem sempre biólogo mas o botânico especialista em estudar samambais e não só elas por por si só mas elas com a relação do ambiente que elas vivem e esse é o termo genérico que eu tô falando é um profissional que vai trabalhar com o objeto de estudo X que é samambaias mas esse profissional ele pode entrar e adentrar diversas sub-áreas então aqui eu listei três por exemplo a taxonomia que vai ser então o botânico responsável por organizar essas samambaias essas espécies em grupos devemos lembrar da taxonomia lindriniana das classes ordens filos ou das categorias menores como gêneros das espécies e o taxonomista vai fazer então a organização a partir da similaridade não só de forma mas de outros atributos de outras características também os ecólogos inclusive um abraço para os ecólogos maravilhosos que vão então estudar a relação das samambaias com o ambiente não só com o ambiente com outras espécies mas com o ambiente abiótico com a luz com as chuvas se o ambiente é úmido e vai tentar trazer um pouco a torna essa conversa dessas plantas com o ambiente onde elas estão inseridas temos também nossos colegas anatomistas que vão esmiuçar trazer então como é a organização interna dos tecidos dessas plantas como elas são feitas por dentro assim por dizer bem simples então nós por exemplo os humanos somos feitos de veias artérias músculos e ossos então as plantas também tem suas organizações internas e as samambaias tem as suas características internas e o anatomista vai trazer de acordo com o grupo cada grupo vai variar essas características então cada profissional tem sua importância eu poderia continuar listando aqui uma série de profissionais como os arquebotânicos como os etnobotânicos que vão trabalhar com esse objeto de estudo mas esses três são os mais comuns e mais falados mas fica aqui implícito que é uma área muito estudada tem muitos campos para serem estudados mas uma coisa nós temos em comum além de trabalhar com o samambai obviamente é que o nosso trabalho começa no campo e o que significa uma atividade de campo então vamos pensar eu já escutei já falaram para mim que é como se a gente fosse a Julie Andrews naquele filme Noviso Rebelde dançando nos campos mas não é bem isso atividade de campo é nada mais do que o nosso trabalho em situ num ambiente onde a samambaia está crescendo então são atividades em área de proteção ambiental ou até mesmo áreas urbanas como praças enfim aonde a samambaia está crescendo a gente vai lá para coletar e observar só que já desmadeixa do que a gente faz em campo então aqui a gente tem duas grandes atividades que a gente vai fazer no campo que é a observação do organismo vamos pensar aqui a gente tem vamos supor um exemplo mais comum que são as angiospermas que a gente tem diversas plantadas nas ruas vamos pensar olha quantas características a gente pode tirar somente observando uma planta Marvel a gente pode tirar características sobre seu tamanho sobre como são suas folhas sobre onde ela está inserida se tem alguma planta está crescendo sobre ela ou seja plantas epífitas e aí por diante muitas características a gente pode observar então quando a gente tem campo observando as samodais isso não é diferente a gente pode ter diversas características a serem observadas e aí nós vamos anotando descrevendo esse ambiente porque pra nós essas informações são muito úteis certo? e a segunda etapa então seria a coleta desses materiais o que significa isso? nada mais é do que a retirada desses materiais do seu habitat natural a gente corta um pedaço da planta ou retira a planta inteira vai depender da disponibilidade do material então a Vanessa falou que tem plantas de 20 metros de altura essas plantas a gente não precisa tirar a planta inteira do ambiente a gente pode cortar um pedacinho outras como a Zola por exemplo eu não tenho como tirar só um pedacinho dela eu preciso levar ela aliás eu preciso levar diversos indivíduos então vai depender muito do grupo mas elas serão retiradas do ambiente lógico gente isso não é feito de maneira indiscriminada o pesquisador ele submete uma licença para órgãos federais para que a gente consiga então ter autorização e fazer isso de forma controlada e essas coletas são depois armazenadas para o uso científico aqui está um exemplo da gente em campo a Vanessa observando e fotografando isso é muito importante porque muitas vezes nós perdemos características do campo às vezes na anotação algum detalhe que faltou de nós anotarmos algo desse tipo e as fotos hoje em dia são fáceis de serem tiradas cada um tem um sozinho com câmera no bolso e elas nos ajudam a lembrar muito bem do ambiente onde essa plantada é inserida então acabam sendo um objeto muito útil aqui nós coletando essas plantas sempre respeitando retirando o mínimo possível do material botânico ali presente no ambiente e aqui a nossa equipe preparando as plantas em diversos tipos de preparo mas aqui em foco é um tipo de preparo mais comum assim posso dizer que eu vou explicar agora que então é a preparação a partir da secagem dessas plantas para armazenamento em coleções então a gente pode ter diferentes tipos de preparação atendendo aos interesses do pesquisador então cada pesquisador como eu falei no início vão ter diversas áreas cada pesquisador vai conservar essas plantas de uma forma que mais lhe convenha que mais responda as perguntas que ele está lhe propondo mas a mais comum então para nós botânicos principalmente taxonomistas que é a minha área a área de formação minha e da Vanessa e da Fernanda então é armazenamento pela secagem e pela montagem das essicatas então nós vamos secar esse material a partir de um amutuolo de papel e tudo mais e essas plantas secas vão por processos físicos que a gente induz a partir de a gente colocamos ela numa estufa que é como se fosse um forno bem grande e essas plantas vão lá e são secas e assim elas permitem serem conservadas as plantas secas são então montadas numa plataforma numa folha de papel e a gente chama essa preparação de montagem de essicatas o processo de hervorização então aqui eu trouxe esse exemplo de três essicatas de três grupos diferentes aliás três essicatas de locais diferentes vou mencionar um pouco sobre essas questões de locais daqui a pouco mas são três essicatas diferentes preparadas de uma mesma forma certo a gente tem a etiqueta certo temos uma uma régua essa aqui porque são plantas fotografadas então essa régua acaba nos ajudando a mensurar uma dimensão ali mas elas têm uma coisa em comum veja bem quando a gente faz a coleta e faz o depósito dessas plantas nas coleções que eu vou falar um pouco mais referente essas plantas precisam ser informativas para quem vai assistir para quem vai lá consultar para quem vai ver então nós sempre temos que dispor a planta de uma forma que o pesquisador que vai ver ela no futuro consiga tirar o máximo de atributos possível certo então por exemplo nessa planta aqui de folha inteira inclusive é do grupo que eu trabalho é a gente tem uma face voltada para os sórios uma face voltada para a superfície contrária dos sórios ou seja a face adaxial a gente tem aqui o caule tem os pecilos dispostos eu consigo ver o ápice da folha ou seja a ponta da folha então eu consigo tirar muitos atributos aqui também essa planta inclusive é coletada pela Fernanda essa aqui a gente não tem informação dela fértil mas não é à toa é porque essa aqui é uma das folhas da maricicata a maricicata ela pode ter diversas folhas como se fosse um livro com as diferentes partes da planta e a gente tem essa aqui que é uma nefrolépsis que é uma do gênero daquela salambaia churona essa aqui já é uma salambaia subespontânea que ela cresce espontaneamente com o leitado dentro de chá inclusive e a gente também tem essas informações então do fértil como é a folha fértil dela o pecilo o caude e tudo mais mas outra informação muito importante lembra que eu falei para vocês que a gente observa e anota as informações então isso tudo não é à toa essas informações vão para algum lugar e esse lugar é a etiqueta cada cicata vai ter uma etiqueta onde vão estar as identificações da planta então aqui vocês não vão conseguir ver mas aqui em cima seria a identificação o local onde ela foi coletada e uma breve descrição sobre o ambiente se o ambiente era seco se o ambiente era úmido se tinha outros salambais crescendo perto enfim e aí uma diversidade de informações que a gente pode tirar agora é um fato muito interessante essas três cicatas estão depositadas no herbário que é a coleção onde a gente deposita as cicatas que eu vou te dar daqui a pouquinho do jardim botânico então mas elas são três plantas localizadas provenientes de três localizadas essa planta aqui é do Mato Grosso essa planta aqui é da floresta de Tijuca aqui no Rio de Janeiro e essa do município de Itatiai do Parque Nacional de Itatiai e as três estão no jardim botânico então vamos pensar um pouco aqui sobre as coleções e quais são as importâncias delas porque as coleções elas vão ser onde a gente vai guardar esse material botânico no caso os herbários vão ser onde nós vamos armazenar as cicatas imagina a gente em um local só consegue encontrar plantas de diferentes grupos e diferentes locais então imagina a importância disso para um saman biólogo para um botânico no geral poder ir para um lugar e encontrar plantas coletadas de diferentes ambientes então as coleções elas têm uma importância ímpar e aqui eu trago como exemplo duas importantes coleções do Brasil ambas localizadas no Rio de Janeiro o herbário do Instituto de Pesquisa de Argem Botânica do Rio de Janeiro o herbário RB então os herbários eles têm uma sigla assim como os estados têm siglas Rio de Janeiro é J Espírito Santo é S os herbários eles têm siglas eles têm acrônimos então o herbário do Jardim Botânica é chamado herbário RB ele é uma coleção muito importante não só para o Rio de Janeiro mas para o Brasil inteiro porque ele é o maior acervo que a gente tem no país não só para saman biólogos mas como plantas no geral a gente está com cerca de 600 mil plantas depositadas nesse herbário das quais 35 mil mais ou menos são saman biólogos a gente tem outra coleção muito importante que é a segunda maior coleção do Brasil com cerca de 550 mil plantas que é o herbário do Museu Nacional o herbário R esse herbário ele foi o primeiro herbário do Brasil então imagina a importância histórica disso e lá estão depolestadas diversas coleções históricas vejam bem no Jardim Botânico também as coleções históricas também mas lá a gente tem esse foco histórico o que é muito importante de frisar é que vocês estão vendo data oitocentos e trinta e um mil e oitocentos e trinta e um então será que essas plantas duram plantas sim e eu respondo que sim elas duram quando a gente seca essas plantas e mantém elas em condição ideal ou seja mantendo livres de pragas em temperatura que elas consigam ser conservadas essas plantas duram por tempo indeterminado então nós temos plantas datadas de mais de 200 anos num herbário isso é muito interessante imagina um local às vezes pode não existir mas a gente tem a planta coletada daquele local então a importância disso pra um biólogo pra um botânico pra um pteridólogo pra um semambaiólogo e tá tudo bem temos as plantas secas e o que a gente vai fazer com isso o que a gente faz a gente vai analisar elas certo então como a Vanessa falou a parte mais proeminente que a gente vai mostrar com com mais clareza são os esporófitos nas semambais e a gente vai analisá-los de diferentes pontos de vista assim como uma equipe de médicos pode analisar um paciente de diferentes pontos de vista um cardiologista um ortopedista se vai analisar de diferentes pontos de vista os botânicos pteridólogos porque são biólogos eles vão analisar as plantas de acordo com a sua formação de diferentes pontos de vista desde a morfologia das plantas ou seja estudos relacionados à sua forma ou estudos relacionados ao seu DNA né chamada biologia molecular entrando um pouco das formas a gente vai é como são as suas folhas principalmente as folhas e aqui a gente deixa a gente frisa a importância da coleta e da da montagem correta né da montagem de uma forma que as folhas sejam sempre bem dispostas porque nas semambais esse é o nosso é o nosso ouro né é aqui que a gente tira as informações porque a parte dessa mambais além de ser a parte onde estará a porção fértil é a parte mais desenvolvida mais proeminente então ali é vontade principal que a gente vai estudar quando a gente está olhando a morfologia aqui a gente tem uma foto da Fernanda no herbário né a gente aqui observando a gente utiliza esse aparelho que a gente chama de lupa é um microscópio estereoscópico que permite que a gente amplie a imagem né e permita ver detalhes que a gente não conseguiria ver a olho nu isso no herbário né e a gente tem análise de biologia molecular então aquela coisa meio Jurassic Park entendem mas nada mais é do que é simples gente é um conjunto de reações químicas que vão transformar o DNA da planta em formação então imagine uma série de receitas como uma receita de bolo mas uma receita para retirar o DNA a gente vai seguir essas receitas usando produtos químicos que vão transformar um pedaço da planta em etapas diferentes em informação e essas informações a partir da extração sequenciamento em PCR e depois do sequenciamento por uma empresa especializada elas vão ser utilizadas como informação pelo pteridólogo pelo samobaiólogo para tentar organizar os grupos com maior clareza imagina as plantas podem ter formas parecidas mas às vezes o DNA conta uma outra história e essa a partir das histórias imagina cada DNA vai contar uma história diferente a gente vai agrupando as histórias que mais são compatíveis certo? então essas análises são muito importantes e muito interessantes que a Vanessa fazendo inclusive no diarte botânico valorizando a estrutura do local e aqui a gente pode ter outras análises também as análises de anatomia inclusive essa análise aqui esse corte que foi realizado por uma pesquisadora do nosso grupo de pesquisa a Maria Luiza Wetzel incrível que trouxe então uma análise sobre a família que a gente estuda o nosso grupo de pesquisa sobre como são a organização interna dessas plantas lógico o anatomista ele vai trazer essa discussão com mais clareza e nem sempre nós público leigo até que tem uma especializada vai entender com tanta força mas o importante é esse cara ele vai trazer informações essa moça vai trazer informações é muito importante e informações que estão digamos assim guardadas no interior da planta então aqui é um corte imagina um corte de pepino tão fino que ele caiba dentro de duas placas de vidro que a gente consegue ver no microscópio então é tão fino que chega a esse ponto e a gente consegue ver tanto as estruturas internas como os compostos químicos que estão formando elas outra análise seria essa análise relacionada dessas ecologias então as plantas elas vão interagir com o ambiente onde elas estão presentes certo então o ecólogo ele vai então tentar esmiuçar essas características vai tentar trazer como é a relação dessas plantas com os animais com outras plantas se ela tem uma relação positiva ou negativa com os fatores abióticos como é a como posso dizer como é a diversidade quais espécies ocorrem em um determinado local aonde elas ocorrem será que você tem maior ocorrência crescendo em cima de árvores será que a maioria terrícola será que é misturado esse ecólogo ele vai trazer essas informações para nós das samambaias e entendendo como é a biologia da planta como a planta se desenvolve ele vai trazer análises um pouco mais inteligentes aqui eu trouxe um exemplo de uma associação entre uma samambaia e formigas uma associação positiva para ambos os organismos que essa aqui é chamada a samambaia das formigas ou antifern em inglês em que a samambaia nos seus caules ela vai então trazer uma associação com as formigas então ela dá a biologia para as formigas e alimenta pelos detentos que ficam ali armazenados e a formiga protege elas porque aí tem uma formiguinha ali quem vai querer bater de fresca a formiga os animais não vão aqui comer essa outra planta aqui então é uma associação positiva e quem estudou isso quem traz essas informações foi um ecólogo com certeza então a partir disso a gente viu que os samambaiólogos eles são multifacetados digamos assim eles podem atuar em diferentes formas mas eles têm além de trabalhar com samambais e trabalho em campo eles vão atuar num objetivo comum que é revelar a biodiversidade do nosso país não só a biodiversidade do nosso país mas como a do mundo reconhecendo as associações em relações entre as espécies e o ambiente onde elas circundam e qual a importância disso o que que isso é importante é a partir disso a gente consegue então sabendo conhecendo que conhecer já é por si só uma coisa interessantíssima maravilhosa a gente consegue criar estratégias mais efetivas para preservar as plantas que crescem no nosso país no nosso estado então com essas informações a gente consegue atribuir isso mas não somente essas coisas porque como a Fernanda falou as mambas elas são um grupo muito promissor elas têm diversos usos e elas podem ter muito mais usos e as pesquisas aplicadas as pesquisas que vão trazer ator a todos comportamentos mas elas têm que passar então pegar informações das pesquisas de base essas pesquisas que o samambaiólogo vai estar fazendo então o samambaiólogo cria esse para que essas plantas sejam então utilizadas para outros pesquisadores e sejam criados novos usos para a sociedade então valorizemos os nossos pitidólogos nacionais o samambaiólogos eu deixo aqui um abraço uma homenagem a todos os samambaiólogos do Brasil em especial os que pertencem à minha equipe a doutora Alana Silvestre a doutora Claudine Mince que nos ajudam a trilhar um caminho mais promissor para a pteridologia nacional então aqui também deixo meu agradecimento a CAPES ao Jardim Botânico a CAPES que é o meu rogão de fomento que permite a gente continuar o projeto ao Jardim Botânico pela sua oportunidade e ao Museu Nacional e Programa de Pós-Graduação em Botânico que eu sou que é um incente da UFRJ por me possibilitar realizar esse sonho e continuar estudando essas samambaias maravilhosas muito obrigado a todos obrigado a Tiles obrigado a Fernando Vanessa parabéns pela apresentação foram todas muito boas e estão sendo muito elogiadas aqui no chat e quem ficou curioso para ter mais informações sobre as coleções dos herbários a Clarice ela fez uma live que está no canal do YouTube do Jardim Botânico que conta as diferentes formas de acessar todas essas informações que estão atreladas a essas espécimes tanto de samambaia quanto de outras plantas que estão nas coleções de herbá bom entre diversas parabenizações a gente tem algumas perguntas aqui no chat eu vou colocar aqui na tela para a gente respondê-las e discutê-las a primeira é da Maria Cláudia Sarmento as samambaias foram alimentos para os dinossauros? essa é uma pergunta bem específica mas eu acho que a gente tem que pensar eu acho que a Vanessa entrou muito nesse aspecto a gente tem que entender que duas coisas os grupos atuais samambais eles são então grupos que surgiram no Cretáceo certo? o Cretáceo o final do Cretáceo já é aqui na fronteira e época de extinção dos dinossauros na época que os dinossauros foram criados ali no Mesozoico a gente então tinha uma ampla diversidade vegetal mas a gente não tem como saber ao certo quais eram as espécies de samambaias que estavam lá então pode ser que sim pode ser que não mas não existiam só as samambaias nessa época dos dinossauros pode continuar Vanessa não a gente não nunca li artigo que diga que samambaia comia que dinossauro comia samambaia mas a gente já leu na internet mas enfim a gente não passa essa informação porque não foi nada científico a gente leu já viu uma vez uma página e não não sei a veracidade então pode ser que sim também mas a gente não tem isso que o Atilice falou a gente tinha outros grupos de plantas a importação do samambaia biólogo aí de novo descobri isso agora eu quero saber que trabalha com essa área de paleontologia paleobotânica bacana mais uma informação para a gente pesquisar tem uma outra pergunta aqui também da Maria Cláudia Sarmento diz como os samambaia sobreviveram ao meteoro que acabou com os dinossauros então fica muito esse imaginário do meteoro então a gente precisa aí estudar e entender um pouco sobre a história da terra isso é uma ponta muito importante quando a gente está estudando a chamada evolução da samambaia a gente tem que entender como foi e entender como foi a dinâmica da terra então como a gente falou os grupos de samambaia que a gente encontra hoje em sua maioria são grupos que surgiram depois dessa instinção tudo bem mas aqui fica tira desse imaginário que foi o impacto dos dinossauros foram uma série de fatores que possibilitaram a extinção dos dinossauros então entre esses fatores algumas espécies conseguiram passar pelo crivo da extinção a extinção os eventos de extinção em massa são comuns e algumas espécies passam por esse crivo então a gente pode mencionar aqui agora que os esporos de samambaia eles têm uma viabilidade que podem ter perdurado e ter permitido que essas espécies brotassem depois do período de sombra depois que o sol que a poeira do meteoro desapareceu então assim a gente sabe que grupos diferentes sobreviveram de maneiras distintas e cada um achou uma estratégia diferente para conseguir sobreviver então eles podem sobreviver pela viabilidade dos esporos uns podem não ter sido afetados podem ter guardado nutrientes no seu interior e conseguiu sobreviver ou enfim conseguiram sobreviver ao ambiente de sombra mesmo não tiveram um grande problema e a partir daí esses grupos evoluíram e formaram novas linhagens que nós vemos hoje em dia então espero que a gente tenha conseguido responder mais ou menos essa pergunta se os meninos quiserem completar com mais alguma coisa acho que cabe ressaltar que apesar de ter sido uma extinção em massa não foram todos os organismos todas as espécies todas as linhagens inclusive tem as teorias que as aves são descendentes são na verdade dinossauros são dinossauros diventes então assim os próprios dinossauros teriam sobrevivido não todos é claro então a gente fica calma aqui algumas alguns grupos de Mambaia como a Vanessa mostrou na apresentação dela foram extintos não existem mais mas outros não então a gente continua esses continuaram a história ok Desimar pode mandar ótimo temos uma outra pergunta aqui do Thiago Fernandes que queria perguntar se vocês sabem é algo sobre o impacto das mudanças climáticas na diversidade de Samambaias existe algum estudo publicado sobre isso? Olha eu acredito que eu nunca li isso relacionado a Samambaias sobre os ambientes onde elas ocorrem né então relacionados aos campos de pet aos campos de altitude então de fato é claro é que as mudanças climáticas assim como mudar toda a biota do mundo vai mudar também a Samambaias vai afetar mas eu não sei de responder se existe um trabalho específico para isso se não existir fica a dica para os meus amigos famabaiados ecólogos para resolver essa questão e desenvolver o impacto aí da Samambaias mas de antemão a gente sabe que as mudanças climáticas vão impactar em diversos ambientes como os pés que vão desaparecer e muitas Samambaias ocorrem em solar então provavelmente elas têm provavelmente não têm um impacto muito grande nessas linhagens você quer falar a Samambaias Vanessa quer falar complementar sim pode então a questão que eu queria dizer sobre isso é que de fato as Samambaias estão também suscetíveis às mudanças que estão ocorrendo como a gente viu elas ocorrem principalmente na região de Mata Atlântica que tem ontem na palestra que está gravada também o Ramon falou sobre a Mata Atlântica então a gente vê como que ela vem diminuindo então isso afeta sim bastante e o que a gente vê em estudos é o que a gente observa algumas espécies que a gente encontrava não simplesmente porque é uma espécie muito antiga e entrou em extinção mas sim porque o local hoje não existe mais entendeu então algumas espécies ocorrem isso inclusive no nosso grupo as que não ocorrem isso então algumas aqui no Rio de Janeiro que é era um morro de Copacabana eu não lembro o nome agora mas hoje virou tudo construção então não tem mais nem como ir lá para você tentar procurar planta que também não vai achar não tem mais árvores então é isso que é isso que eu falo é só para reforçar um pouco aí entra a importância das coleções essas plantas não ficam perdidas e coletar é importante para a gente conservar esses ambientes mas obviamente as coisas removam os ambientes seria ideal a gente vê que a gente passa por tempos que infelizmente a gente tem uma perda de biodiversidade muito grande todos os dias e a gente vai então tentando fazer da melhor forma possível e as coleções vão nos ajudando a identificar às vezes grupos que não existem mais né é um pouco triste isso mas enfim a gente continua fazendo nosso trabalho sim é tem até um artigo de revisão voltado para Samambaia mas ele já é um pouco antigo mas depois depois a gente passa para o Thiago sem problema e quem quiser também perguntar lá por e-mail a gente pode passar e uma coisa que a gente né uma pesquisa rápida nós vimos é que a gente quando fala em mudanças climáticas a gente pensa muito para o futuro né daqui nos próximos anos mas tem trabalhos que contam essa mudança climática dos tempos para trás né do tempo geológico para trás e aí sim as samambaias eram muito utilizadas nesses tipos de estudo aí entra a parte da da palio botânica da da palino trazendo essa informação para a gente bacana temos uma outra pergunta aqui da Maria Tereza é uma pergunta quais os principais desafios encontrados por vocês no trabalho com a taxonomia de que teve dessa é o atilista gosta de falar falou bastante mas eu vou deixar essa especialmente para ele meu Deus eu acho que sim a gente tem que deixar para a ponta da beijo para a Maria essa para mim essa para mim é realmente a pergunta lógico a gente enfrenta tirando as questões né que a gente está passando pela ciência que eu acho que isso vai afetar não só a mim mas como o Fernando como o Josimar como todos nós nós temos questões intrínsecas ao nosso grupo né por exemplo essa mamãe acho que por muito tempo elas foram grupos que de certa forma foram negligenciados assim posso dizer temos grandes pesquisadores que teriam alguns no Brasil mas ainda há muita que se descobrir e isso é refletido no preparo das coleções por exemplo eu trabalho com grupos de plantas que a minha folha as folhas que eu trabalho geralmente chegam a um metro um metro e meio e às vezes essas plantas não são montadas não são coletadas de forma que sejam informativas para mim às vezes na maioria das vezes sei lá de cem de cem cicatas eu encontro dez que sejam informativas né e acaba que a gente trabalha com um N mostral específico a gente precisa então tentar manter ali analisar o máximo possível de material e acaba que isso vai reduzindo o horizonte do pesquisador então essa é a minha principal dificuldade né além da verba e de todas as logísticas que a gente tem crença mas aí que a gente vai usando a criatividade para tentar te lembrar essas coisas eu deixo aqui o pedido e tudo mais que os coletores né os botânicos sempre tenham atenção ao material que eles estejam retirando da natureza e na forma de preparo deles né sempre pensar poxa esse material vai ser visto por um pesquisador no futuro o que eu posso deixar de informativo para ele então sempre ter essa ideia e na hora de coletar também será que esse material é informativo será que é necessário ao coletar esse material aqui será que ele vai ser interessante para o pesquisador e aí não necessariamente ele vai ser íntegro mas às vezes o material não está íntegro é um material que foi a única ocorrência no local que nunca nunca se registrou então aí é informativo mas é uma avaliação do botânico a gente impede que cada um tenha essa consideração e avaliação pessoal de acordo com a utilidade dos processos de coleta tudo bem eu acho que essa principal dificuldade que eu tenho mas a gente vai usando fazendo essa dança para tentar organizar e tirar o máximo de informações possíveis do material que a gente tem bacana alguém mais quer complementar? não acho que o Ativis ele define muito bem essa questão bacana temos mais uma pergunta aqui do Thiago Fernandes as pessoas gostam relacionar as robaias com os dinossauros gente, amaram dinossauros eu falei Jurassic Park eu falei Jurassic Park e veio dinossauro dinossauro, dinossauro, dinossauro pois é aquelas samambaias de grande porte concorreram com os dinossauros porque eu acho que os dinossauros herbívoros eram bem grandes no geral maior que os carnívoros as grandes florestas de samambaias samambaias não, né das viagens anteriores foram no carbonífero depois nós tivemos uma diminuição delas com as angiospermas então a gente sabe que teve uma diversificação das samambaias após a diversificação das angiospermas mas com essa diversificação das angiospermas principalmente as samambaias em tamanhos maiores elas tiveram um decréscimo entendeu pela competição do ambiente tá então o que a gente teve diversificação maior depois foi das samambaias epífitas principalmente se vocês quiserem se vocês quiserem para esses pontos existe uma série como a Fernanda falou e a Vanessa falando nisso existe uma série de trabalhos que vão tentar trazer essas mudanças do ambiente para esse samambaias a gente pode até compartilhar com vocês no futuro basta que vocês me virem um e-mail que a gente envia depois para vocês a gente faz uma apanhada um share com o do whatsapp gente a gente faz um share de trabalhos incríveis e não só os dinossauros grandes que eram herbívoros muitos pequenos também eram eu sou meio fã de dinossauro então a gente tinha essa questão e essas linhagens antigas dessas samambaias elas não são as mesmas que tem hoje essas foram extintas essas samambaias maiores legal vou deixar o e-mail de vocês passando aí a gente tem um tempinho para a última pergunta talvez da Marcela Bial que pergunta quais são os grupos de samambaias mais ameaçados de extensão aqui no Brasil e que ações tem sido feitas para proteger essas espécies aqui no país a gente não tem alguém quer falar eu posso falar a gente tem a questão da dicção do chaxi sim então é você quer falar Vanessa essa parte é uma parte que a dicção ela é uma samambaias muito utilizada na 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 questão da ornamentação e infelizmente apesar do cultivo do cultivo não da retirada dela nos ambientes naturais ser proibida a gente não encontra a gente ainda vê essas samambaias sendo retiradas dos ambientes então é um grupo muito suscetível a extinção e por ser eu imaginei que outros botães tenham dificuldades parecidas principalmente com os orquidólogos como as samambaias ocorrem muito são muito difíceis de serem cultivadas as pessoas preferem retirá-las do ambiente natural e acabam alcançando um decréscimo muito grande das populações ameaçando a extinção desse grupo então as samambaias eu não sei definir quais grupos específicos estão aí ameaçando a extinção mas a gente tem esses casos pontuais que são bastante são bastante claros como o chaxim e alguns trabalhos apontam que então pelas samambaias ter essa dificuldade na hora do cultivo muitos das samambaias são retiradas de um ambiente natura mesmo assim como o chaxim e com isso a gente vai aqui vai acabando com a diversidade natural dessas samambaias porque por exemplo a gente vai coletar a gente tem outra relação a gente sempre tem todo o respaldo do treinamento mas de vez em quando passa batiga um vai lá e arranca um pedaço enfim assim como o ligódio por exemplo ele encontra em muitas trilhas as pessoas vão lá arrancam o pedaço e levam então as samambaias são utilizadas tem um uso mais geral elas tem que apresentar a última atenção as estratégias de conservação é é muito complicado né a gente tem que intensificar então as políticas de conservação que a gente já tem agora por exemplo o chatinho ele era quanto que era essa destinação ele era protegido então a gente tem que ter as organizações para que esse tipo de coleta indiscriminada não seja feita né e assim se aplica nos grupos eu acho que não só assim essa questão do extrativismo né a gente tem um problema com as samambaias na perda de hábitat né sim que é muito que é muito assim acentuado a gente tem essas que tem o uso que precisa do manejo e temos aquelas samambaias que estão ali e estão perdendo o seu hábitat então para quem tiver interessado em saber né quais dessas são ameaçadas nós temos o livro vermelho né e temos a endêmica as endêmicas do Rio de Janeiro que é um local que vocês podem procurar encontrar essas essas samambaias que estão ameaçadas e estratégia é isso é conservar né não só a questão é em situ né como no jardim botânico eles também fazem essa conservação é que situ né fora do local no no orto então é outra forma da gente também conservar né aí vai vai ir para finalizar é o ponto importante da importância de nós agirmos é nós teridólogos né de se abrir e se se incentivar a entrada de novos profissionais para a área para que esses grupos sejam estudados e avaliados e assim a gente consiga fazer então a avaliação de quais são os grupos de risco aonde por exemplo o livro vermelho que a Fernanda é ele é feito por esforços de diversos profissionais inclusive o sistema é necessário que essas áreas documentárias então o aumento das áreas de base elas estão diretamente relacionadas com a conservação desses grupos então é muito importante que se nós queremos conservar esses grupos queremos continuar com essas linhagens existindo nós temos que incentivar que a ciência continue existindo para que a gente consiga saber quais estão lançados então é muito importante enfatizar isso a ciência importa que a gente precisa lutar por ela sim com certeza o que eu gostaria de complementar vocês dois vocês já falaram tudo mas o que eu gostaria de complementar em relação ao livro e a fala da Fernanda é justamente a questão em relação ao hábitat então no livro vermelho a gente eu e a Fernanda fizemos uma apresentação há um tempo atrás e nós mostramos as espécies que estão com maior risco e elas pertencem a três grupos diferentes então a situação a questão não é o grupo mas ao local onde elas são encontradas mas falando de grupo eu acredito também no Chaxim então que foi por muito tempo extraído demais então a gente já encontra mais nas regiões mais frias locais mais frias então já não é muito comum claro tem locais que é muito comum para as regiões sul para a região sul do país mas para cá já não é tão comum a gente encontra nas altas altitudes elevadas altitudes nos parques de Itatiaia por aí vai e inclusive as fotos tem algumas fotos nas apresentações que nós temos ele como uso ornamental de alguns de alguns aquele brush planion outras espécies de lâmina inteira mas aquele ali também a gente não tirou foto de alguém que comprou então aquelas imagens são justamente do Horto Botânico do Jardim Botânico do Rio de Janeiro e eles utilizam o que eles aprenderam numa grande enfim foi uma grande operação eles aprenderam muito o Chaxim que tinha sido retirado indevidamente então essa apreensão auxilia a tentar manter outras espécies que ele é ótimo para crescer espécies mas as pessoas retiravam era isso fica aí também a dica e o convite que as espécies presentes no Horto Botânico do Jardim Botânico algumas estão expostas no Horto Botânico do Jardim Botânico então para quem depois quiser ir consultar e ter uma noção de diversidade lá no Horto Jardim Botânico tem algumas espécies expostas no Horto Botânico então fica aí o convite também bacana e a dicção também o Chaxim ela é uma espécie chave para a sobrevivência de outras espécies que ocorrem só nela então você conservando ela você estará automaticamente conservando outras espécies que dependem dela para a sobrevivência sim, com certeza tem alguns locais eu não lembro da cidade mas é no Paraná que você quem tem no seu quintal a pessoa recebe desconto na conta de casa que é justamente para não não é tirar o pedaço pelo amor de Deus exato bom, temos uma pergunta aqui da Emily Arnold que eu acabei esquecendo passei por ela sem perceber desculpa Emily e ela pergunta se há espécies de samambaias que são bioindicadoras de ambientes poluídos poluídos? sim eu diria de ambiente antropizado é eu estava pensando em três viés de ambiente antropizado aí a gente tem várias samambaias que ocorrem a pterisbitata que vai ocorrer em muros e a gente olha para o ambiente e diz essa trilha pode ser até o início de uma área de proteção ambiental e que ela é uma área que a gente chama popularmente uma área mexida uma área que teve a influência ali antrópica sim isso aí tem a influência dos contratos tem a influência dos bioindicadores de ambientes conservados como as samambaias que a Vanessa falou geralmente essas samambaias mais delicadas se posso dizer então tem algumas espécies que acabam sumindo com esse ambiente mexido eu estou aqui pensando talvez ela tenha tido essa dúvida talvez por conta do acróstico na maré mas na verdade é uma planta que ocorre também em ambientes protegidas é porque ali é o mangue avisaram para o acróstico que é o mangue poluído mas é o mangue sim é isso aí o manguezal é um ambiente natural completamente e essas plantas são desses ambientes né muito interessante a biologia dessas plantas eu acho elas muito bonitas bacana o Pedro fez uma pergunta aqui mas depois eu vou responder para ele que ele está perguntando se o internacional é brasileiro enfim não está relacionado ao a gente espera a gente espera que sim é sim gente nem sei o que é isso eu também não entendi não gente vamos então finalizando gostaria muito de agradecer a apresentação a participação de vocês em nome de Jardim Botânico também agradeço a presença de todos que nos acompanharam enviaram suas perguntas e muitas mensagens de parabenizações muito obrigado a vocês muito obrigado a equipe do Jardim Botânico a quem assistiu também as meninas moram no meu coração a gente é uma equipe então sempre importante frisar nós trabalhamos em equipe que esse trabalho ele é muito importante então muito obrigado a todos que assistiram as meninas por essa companhia sim gente muito bom deixa aberto para vocês então eu gostaria de agradecer novamente então agradecer a Gizumar vocês dois também para a gente estar sempre trabalhando em equipe todo mundo que fez sua pergunta contribuiu falou com a gente pedir desculpa de novo pelo apontudão aqui meu computador acabou de voltar então eu estou mais feliz mas gostaria que tivesse apresentado um pouquinho melhor com ele eu gostaria de agradecer ao convite ao programa a todo mundo que esteve aqui presente a quem vai assistir depois deixar meus agradecimentos ao Josimar a minha equipe querida o Atíris a Vanessa que a gente continue aí estudando mais e mais vezes essas samambaias por muito mais tempo sim é isso e deixar um abraço a todos e quem tiver interesse nas samambaias entrar em contato com a gente falar de samambaia nós adoramos né sim a gente passa aqui a parte inteira bacana nós que agradecemos ao time Asplênio time Asplênio bom finalizamos hoje então mas amanhã então continua o nosso evento às 10h20 teremos uma palestra a importância das sementes para a conservação das restingas será ministrada pelo professor pelo pesquisador Antônio Carlos Silva de Andrade do Laboratório de Sementes do Jardim Botânico do Rio de Janeiro então nos encontramos amanhã às 10h20 tchau muito obrigado a todos tchau obrigada tchau tchau